Olá, estudantes do oitavo ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o sistema imunitário. Acompanhem comigo! Quando nós falamos em sistema imunitário, nós temos que ter em mente o termo imunidade. E a imunidade, ela pode ser natural ou artificial. A imunização do nosso corpo. Quando nós temos a imunização, a imunidade natural, significa que é o nosso corpo que realiza isso, através dos glóbulos brancos, na produção dos anticorpos. Mas a imunização artificial, essa palavra artificial, o que vem na sua cabeça? Se é artificial, não é natural, não é feito pelo corpo humano. É produzido pelo homem em um laboratório. Você sabia disso? Existe a imunização artificial e nós vamos falar dela a partir de agora. Então, o organismo humano está constantemente exposto à ação de agentes patogênicos. É isso aí. Na sua casa agora, ou na escola, ou nesse espaço que eu me encontro, eu posso ter vírus ou bactérias. É, nesse monitor eu posso estar tocando e ter uma bactéria. Ou aqui nesse espaço, uma pessoa passou e espirrou. E como eles são estruturas microscópicas, eu não vejo. E quando eu abro a boca de sono, esse vírus pode adentrar o meu corpo. Então, estamos constantemente expostos a esses agentes patogênicos que podem nos causar doenças. Para ampliar a nossa proteção em relação a esses agentes, são desenvolvidos dois tipos de imunização artificial. As vacinas e os soros, que são diferentes entre si. As vacinas. Você já tomou vacina na sua vida? Provavelmente sim. Já ouviu falar da caderneta de vacinação? Cadê a sua caderneta? É um local onde um caderninho ou uma folha, onde indica todas as vacinas que são necessárias ao longo da sua vida e quando você tomou. Então, as vacinas, elas têm prevenido doenças graves ao longo do tempo. Como, por exemplo, sarampo, a difteria, o tétano, a coqueluche, a poliomelite, a hepatite, a rubéola, a tuberculose e a febre amarela. E até, em alguns casos, fazerá a erradicação de alguma delas. O que é erradicar uma doença? É eliminar esse agente causador numa determinada população. Ou seja, se eu erradiquei uma doença, ela não está mais acontecendo naquela população. Já os soros contêm doses elevadas de anticorpos produzidos por uma outra pessoa ou por um outro animal. Nesse caso, nós estamos utilizando o cavalo. E aí vem a principal diferença. As vacinas, nós tomamos antes de ficar doente. Quando nós injetamos essa vacina, o nosso corpo vai o quê? Através de fragmentos do agente causador, partes dele, criar uma resposta imunológica. Os anticorpos. E quando nós tivermos contato, sim, com o agente, nós não vamos ficar tão doentes, porque o nosso corpo já vai ter os anticorpos prontos. No caso do soro, é quando nós já estamos doentes. Então, nós precisamos ter uma grande quantidade de anticorpos. São utilizados para tratar intoxicações provocadas por toxinas, por substâncias de agentes infecciosos ou a peçonha de alguns animais. Entre eles, a cobra, a aranha e o escorpião. Nesse vídeo, nós falamos sobre o sistema imunológico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.